Dupla mata um homem durante uma discussão em Olambra. A vítima foi tirar a satisfação com os suspeitos que estavam com a namorada dele. E então ele recebeu um golpe chamado, conhecido como Mata Leão. Alan Cosmo, de 24 anos, deu entrada aqui no pronto-socorro de Olambra em estado grave. Ele foi agredido depois de se envolver em uma briga com o Edson Diego de Carvalho, de 28 anos, e com o Kaique Jean Cavazotti, de 23. A confusão começou porque Alan viu a namorada dele conversando com o Edson e com o Kaique. Eles são tio e sobrinho. Ao tirar a satisfação, Alan foi agredido e recebeu um golpe Mata Leão, que estrangula o pescoço da vítima. Ele perdeu a consciência e foi trazido para a Policlínica Municipal. O entendimento foi que a vítima, que entrou em óbito, ela tinha um relacionamento com uma moça, estava tendo, e essa moça já teve um dos dois, o tio e o sobrinho, não sei precisar. E no dia dos fatos, ocorreu um desentendimento. Ela foi até eles para tirar alguma satisfação, alguma conversa pendente e juntou todos eles lá e acabaram se desentendendo. A guarda municipal foi chamada e encontrou tio e sobrinho andando pelo bairro Imigrantes, onde o crime aconteceu. Em posse das características, já saíram no encalço dos suspeitos que haviam agredido o cidadão. A equipe de moto rapidamente localizaram o suspeito, conseguiram deter com o apoio de outras viaturas. Alan não resistiu aos ferimentos e morreu. E conduziram o suspeito até o PS. Lá pelo local, lá no PS, que tomaram ciência que a vítima que havia dado entrada já se encontrava em óbito. Edson e Kaique foram levados para a delegacia de Jaguariúna e presos em flagrante por homicídio. Foi até ser conduzido lá para a CPJ, em seguida a autoridade tomou conhecimento dos fatos e já foram recolhidos para a carceragem lá.